Meio que não fica engessado. Aí eu vou dar um breque aqui só pra falar da Metal Zone, que é um lugar onde você não vai ficar engessado. Você vai lá falar com o Rodrigão. Lá tem os melhores violões, tem os melhores acessórios. Aqui eu tô só usando o Atalabá, as cordas, esse breguacinho aqui que eu não sei dizer o nome, de afinar. E olha este cabo, gente! Olha, chega, Kelton. Chega aqui, por favor. Olha isso. Parece que ele tirou de um orelhão, minha gente. Sabe o que é um orelhão? Criança, o orelhão é aquele celular que tem na rua. Olha que negócio lindo. Ele duvida o povo de levar meu cabo agora? Que negócio maravilhoso. E tem isso só por baixo. Chega pra cá de novo, Léo. Aqui, Léo não, agora é John. Ó, Metal Zone. Vai lá na Metal Zone e conversa com o Rodrigo, conversa com a equipe dele maravilhosa. Todo mundo lá, eu a garanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.